Música Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 8 de Maio Saudação Trinitária Cuide Veritas Qual foi mesmo a expressão que disse Herodes Que perguntou Herodes para Jesus Cuide Veritas O que é a verdade? Mas Jesus não falou porque ele não queria saber Jesus não falou porque ele estava mais interessado em fazer briguinhas Ou encontrar motivos para condenar Jesus Afinal, o que é a verdade? Vamos entender pelos ensinamentos de Jesus Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus bendito, do Divino Espírito Santo Esteja convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de a compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da Verdade Ele vos conduzirá à plena verdade Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Para entender a Palavra de Deus Muitas vezes eu fiquei me perguntando mesmo Por que Jesus não deu uma colherzinha de chá Quando foi perguntado para ele Qual é a verdade E o Espírito Santo lhe soprou Não responda Eu lembro até daquela passagem da Paixão de Jesus Cristo Que uma vez nós encenamos na cidade de Rio Claro O Espírito Santo diz Não responda a Jesus Não responda a Jesus Ele não quer saber Ele está só provocando Mas por que então Jesus está dizendo O Espírito Santo vos dirá a verdade E vós sabereis o que dizer Simples Porque a verdade nasce do coração verdadeiro Do coração puro Do coração honesto A verdade não é uma frase que se escreve Você pode escrever um milhão delas Muitas delas Aliás, tem muitas escritas A verdade é isso, a verdade é isso e isso A verdade não é uma definição A verdade é uma postura De um sentimento Que eu uso com palavras Que eu exprimo com ações Que eu exprimo com ensinamentos A verdade divina Se revela no coração Que tem Deus Que tem sua habitação No coração Não, o Espírito Santo vai nos falar Não procure escrever discursos Seria cópias E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E abençoa entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo, Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas se perdoa o seu mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Dá-nos, Maria Um coração grande e magnânimo Que chegue a todas as dores E a todas as lágrimas Olha o desejo de D. Orione Enxugar as lágrimas Aplacar a dor O sofrimento das pessoas E ele reza a Nossa Senhora Reza Que esse dia Nós tenhamos tempo para rezar Diante de Nossa Senhora Inspirados em São Luís Orione Confiantes em Jesus E rezando A gente peça também essa graça De olhar Para quem sofre E diminuir a dor Para olhar para quem está triste E diminuir a tristeza Ah, instrumentos de alegria É o que a gente tem que ser hoje Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e Avante